Boletim TV Universo Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. Terá início neste sábado, dia 16, a distribuição pela Secretaria de Estado de Saúde do primeiro lote de seringas para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta primeira fase, serão enviadas ao todo 5,5 milhões de seringas descartáveis de 3 ml com agulha aos 92 municípios do Estado. De forma escalonada, os lotes serão entregues aos municípios pela Coordenação Geral de Armazenagem até o dia 22 de janeiro. Foi encaminhado aos secretários municipais de saúde um ofício da Secretaria de Vigilância em Saúde, recomendando que as seringas sejam de uso exclusivo da campanha de vacinação contra a Covid-19. O material corresponde ao mesmo número de doses que serão necessárias para imunizar a população que se encaixa nas quatro fases iniciais da vacinação. E o promotor Luciano Matos tomou posse como procurador-geral da Justiça do Rio de Janeiro. Mais votado dos candidatos para o cargo, ele também foi escolhido pelo governador em exercício Cláudio Castro, que seguiu a tradição de selecionar o primeiro colocado da lista tripse com os eleitos. De Niterói, Luciano Matos faz parte do Ministério Público do Rio de Janeiro desde 1995. A solenidade de posse aconteceu no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, com a presença do governador em exercício Cláudio Castro, do prefeito do Rio Eduardo Paes, do presidente do Tribunal de Justiça Cláudio de Mello Tavares, do defensor público-geral do Estado Rodrigo Pacheco e do presidente da Alerje André Siciliano. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade neste sábado. Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 33 graus e à mínima de 24. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 34 e à mínima de 23 graus. Itaboraí tem previsão máxima de 33 e à mínima de 22 graus. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 35 graus e à mínima de 22 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode também acessar o nosso canal no YouTube pelo TV Universo 32. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho